Aya Kucho Manta Sire na chaita-kulhaspa Sire na chaita-kulhaspa Supai, supai, sou ramumi Hari, jari, sou ramumi Mamalhã Supai, supai, sou ramumi Hari, jari, sou ramumi Api, jai Sire na chaita-kulhaspa Sire na chai, na pula, spa Sire na chai, na pula, spa Sire na chai, na pula, spa Ninha chai Ninha chai, na pula, chai Porilão da tabacane Woo, woo Ninha chai, na pula, ya na pula, ya na pula Porilão da tabacane Woo, woo Kainata hippie, kainata wasta e was, 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 mamaya Kainata hippie, kainata wasta e was, 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 mamaya Kainata hippie, kainata hippie. Kainata hippie, kata hippie. Muihau chalhaimba, pata chalhaimbi Yau Arbububububicharubub Yau Eau Yau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.